Pois é, e o ministro Alexandre de Moraes vai complicar a vida do Valdemar Costa Neto, ou melhor, pode complicar a vida do Valdemar Costa Neto, presidente do P.F. A manchete é do portal Metrópolis e traz o seguinte enfoque. No título, Moraes autoriza a P.F. a ouvir Valdemar Costa Neto sobre minuta golpista. Alexandre de Moraes acatou o pedido da Polícia Federal e autoridades devem conduzir interrogatório com o presidente do P.L. em até cinco dias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a ouvir Valdemar Costa Neto, presidente do P.L. Isso acontece após o dirigente partidário assumir, em entrevista, ter recebido diversos documentos semelhantes à minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Por determinação do magistrado, a oitiva com o correligionário do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ocorrer em até cinco dias. Alexandre de Moraes acatou o argumento de que os fatos apontados pela P.F. são conectos com o inquérito 4.923-DF, que investiga o envolvimento de pessoas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O ministro afirma que as minutas possuem caráter manifestante ilegal e inconstitucional. Moraes ainda afirma que esses documentos devem ser esclarecidos no contexto mais amplo desta investigação. Notadamente no que diz respeito à adesão por terceiras pessoas de eventual intenção golpista. E aqui você continua acompanhando a matéria completa em metrópolis.com, matéria na íntegra. Gente, é muito abuso, né? O cara vai para uma entrevista de um veículo de imprensa, diz que existiam várias minutas como essa aí na casa de várias pessoas, duas, provavelmente autoridades, e a pessoa acha que tem que ficar por isso mesmo. Esse cara aqui, este cidadão, Valdemar da Costa Neto, já foi enrolado em processo de corrupção, foi preso, tá certo? É só vocês pesquisarem na internet lá, naquele escândalo do Mensalão, do PT, exatamente do PT. Aqui não tem esse negócio de passar pano, não. Eu espero sinceramente que o novo governo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saiba com quem anda, saiba como faz as coisas, a quem dá poder. Porque este cidadão aqui já teve poder por parte do governo petista em outras ocasiões. Ele agora é uma das figuras centrais da tentativa de golpe de Estado nesse país. Será que vai ficar por isso mesmo? Será que a gente vai ver esse pessoal aí com o poder? Esse cara é muito poderoso. Esse homem aí que está na foto, aparecendo aí no Metrópolis, é muito poderoso. dirigente da maior legenda partidária brasileira, sim, porque aquelas outras legendas que eram grandes, né, se esfacelaram como o PSDB, você tem aí um enfraquecimento, por exemplo, do PSB. Aí nós temos que ver partidos com pessoas deletérias como este cidadão, né, dando as ordens, dando as cartas, né, e principalmente tramando contra a ordem democrática brasileira, contra o Estado de direito democrático aqui no país. Sinceramente, eu espero que a justiça julgue com um processo justo, investigue, e se houver culpabilidade comprovada, que todos eles, sem nenhuma exceção, vá direto para a cadeia cumprir as penas dos atos em que se meteram e apoiaram. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou Maurício Júnior e esse é o ND1 Play. Se você gostou, clique aí no curtir, né, dê like no vídeo, aliás, comente também, deixe sua opinião, e principalmente inscreva-se no canal. Tem lá o botãozinho de inscrever-se, e quando você clica nele, também tem uma opção do sininho, onde você pode marcar para receber todas as notificações, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.